Tem gente que recebe Deus quando canta Tem gente que canta procurando Deus E eu sou assim, com a minha voz desafinada Peço a Deus que me perdoe no camarim Eu sou assim Canto pra me mostrar de besta De besta De besta Quando eu estiver cantando Não se aproxime Quando eu estiver cantando Fique em silêncio Quando eu estiver cantando Não cante comigo Agora Essa é só Para todos nós E o Cazuza amava essa música Eu quero mostrar Tem gente que recebe de Deus quando canta Tem gente que canta procurando Deus Peço a Deus que me perdoe no camarim Eu sou assim Eu sou assim Canto pra me mostrar De besta Quando eu estiver cantando Não se aproxime Não se aproxime Sempre cantando Sempre cantem com a gente Obrigado